Eu fiz tudo que o amor pedia Fui seu seguidor, seu aprendiz Tinha dia que eu ficava triste Tinha dia que eu ficava mais feliz Por tanto querer o amor pra mim Como eu queria Foi o amor que não me quis Eu fiz tudo que o amor pedia Fui seu seguidor, seu aprendiz Tinha dia que eu ficava triste Tinha dia que eu ficava mais feliz Por tanto querer o amor pra mim Como eu queria Foi o amor que não me quis Sorria quando o amor era fogueira ardente Chorava quando sentia a chama se apagar Agora é muito pior o que o meu peito sente Que o amor é indiferente Não faz ir nem faz chorar Queria que ele voltasse a ser incandescente Que nem estrela cadente Quando cai no mar Prefiro ter muito mais O amor que mata a gente Que viver de amor ausente Ou morrer sem mais amar Eu fiz tudo que o amor pedia Fui seu seguidor, seu aprendiz Tinha dia que eu ficava feliz Tinha dia que eu ficava triste Tinha dia que eu ficava mais feliz Por tanto querer o amor pra mim Como eu queria Foi o amor que não me quis Sorria quando o amor era fogueira ardente Chorava quando sentia a chama se apagar Agora é muito pior o que o meu peito sente Que o amor é indiferente Não faz rir nem faz chorar Queria que ele voltasse a ser incandescente Que nem estrela cadente quando cai no mar Prefiro ter muito mais o amor que mata a gente Que viver de amor ausente ou morrer sem mais amar Que viver de amor ausente ou morrer sem mais amar Que viver de amor ausente ou morrer sem mais amar Que viver de amor a mulher sem mais amar Obrigado.